E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3 E a gente tá quase chegando no final... Opa! A gente tá quase chegando no final... Pera aí que tá bugado aqui esse jogo, estranho A gente tá quase chegando no final do... no final secreto verdadeiro do jogo, né? Porque a gente zerou o jogo umas duas vezes, né? Tem o final que todo mundo vai embora, todo mundo fica feliz E tem esse final aqui que tem essa deusa Tamamo, roubando as pessoas pra dentro de uma dimensão do espelho E vamo lá galera, vamo continuar a história aqui Antes de começar galera, eu queria pedir pra vocês darem uma força Eu tô postando vídeos às 4 da tarde em formato de estreia Então se vocês puderem entrar, interagir no chat Seria interessante ali mano, vambora vai E pra quem não sabe eu posto dois vídeos por dia, tá? E eu posto um short ao meio dia, então... Simbora Vambora, derrotar a Tamamo na dimensão do espelho E libertar todo mundo Eu acredito que não vai acabar Ih, esse cara... Ah, esse cara tem uma arma mística galera Eu me lembro de ter pego uma arma mística pra esse cara, não sei como Fazendo uma missão O Yoshihiro Shimazo tem uma arma foda também Bom galera, vamo pegar as missões aqui E não tem muito o que fazer nessa missão não Mas como eu tava falando sobre os gameplays Eu posto dois vídeos por dia, tá? Eu percebo que tem algumas gameplays que pegam bastante view Mas outras pegam pouquíssimas Não sei se é falta de interesse geral Ou se é questão de timing Eu não sei se se eu postar meus vídeos mais cedo Vou pegar mais view Eu sinceramente não sei galera Eu já tentei postar em vários horários Eu tentei postar em vários horários E eu pensei que o melhor horário pra postar mesmo É o horário que eu posto Porque se eu postar muito cedo O pessoal não assiste E é capaz de eu disputar com os youtubers grandões, sabe? É capaz de eu estar disputando com canais que postam ao meio dia Então eu tento postar ao meio dia um conteúdo meio desgarrado Um short Alguma coisa que não vai fazer muita diferença se vai bem ou não o vídeo Nossa, olha essa arma mística galera É muito roubado mano Nossa senhora mano Eu pretendo fazer uma live desse jogo galera Catando as armas místicas e tudo mais Na real não catando todas as armas místicas Mas fazendo o Gauntlet Mode Quando a gente tiver assim de De boa, relaxando Entre zerar Entre zerar o War... Eu tô pensando em trazer o Warriors Horashi 4 Olha o Buu mano Eu tô pensando em trazer o Warriors Horashi 4 pro canal também Porém entre trazer o Warriors Horashi 4 Eu tô pensando em jogar o modo Gauntlet Mode antes Bastante desse jogo aqui A gente explodiu o Lu Buu ali mano O falso Lu Buu né Porque o Lu Buu é muito forte Esse Lu Buu é falso Toma, 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 toma Toma, mas acerta essa mulher mano Morre mulher chata Ataque é muito chata mano Morre Morreu Tô apresenta na porta ali ó Ela ficou agarrada Tem que matar os caras aqui, capitão da base Esses inimigos são diferentes, galera Eles parecem não ser os servos do Orochi Ah, é verdade, eles não são os servos do Orochi, né? O Orochi foi derrotado Então, primeiro, eu quero que o objetivo de proteger o敵 Não tem que ter os seus servos do Orochi Vambora, o especialzão. Até o inimigo elefante parece que tá diferente, né? Tome! Nossa, mano, essa arma mística é extremamente roubada, eu vou usar só ela. Sai, mulher! Ah, ela quase me matou, velho! O Kenji Maeda tá aqui, só tem uns parrudão aqui, galera. Só tem gente perigosa aqui. Tem que tomar cuidado aqui, galera. Senão eu vou morrer. Morre! Mano, o Sun Quan! Morreu! Não era o Sun Quan verdadeiro. Quase que eu morri ali, galera! Todo mundo me deu porrada ali. Toma! Toma! Toma, martelada! Se não fosse essa arma mística aqui pra derrotar os caras, a gente tinha tomado uma surra ali. E agora, a gente tinha que pegar esse ferro ali. Amano, são inimigos diferentes mesmo. Você queria agradecer em casa para isso. Eles tem até outros nomes. O que é isso? Eu vou descer, mano, tá sendo muito chato aqui Esse personagem é um personagem muito legal de jogar Taisi é o nome dele, eu acredito Toma, 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 toma Só porrada, galera Só porradão, galera Vamos lá, especialzão Vai pro alto, maluco Bem, 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 bem O cavalo pulou, mano Nossa, que lugar, isso aqui parece com uma mão, né? Ataque voltou, mano Morreu já Morreu, morreu Vem, cavalinho Vamos derrotar esses caras aqui no canto Vamos dar pra você Vamos dar pra você E aí Não Há Vamos aqui Vamos ao lado Vamos ao lado Vamos ao lado Vamos ao lado Toma! Toma! Pronto, vamo lá. Eu vou limpar esse mapa inteiro de inimigo, galera. Vamo lá, velho. Esse velho não é careca, né? Não é nem careca, nem brocha, esse velho aqui. Tá vendo o martelo? Puta merda, velho. O velho é criminoso, mano. A gente tem o cavalo. Nossa, matei todo mundo. Vamos lá. Morreu todo mundo. Só tem boneco AP aqui, mano Não é nem injusto com os inimigos Vem, cavalo Toma, 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 morreu tu ZOOM Nossa, começaram a tacar fogo, mano O fogo, ó o lobo Caralho, mano, quatro loboos Tem quatro loboos Mano, tem um monte de loboos Eu tô fudido Mano, tem vários loboos aqui Socorro Mano, sai Sai Tem que derrotar todos os loboos Mano, tem que derrotar todos os loboos Não é possível A quantidade de loboos que tem Eu vou ficar batendo, galera Até matar um ou dois loboos Enquanto eu não matar pelo menos um ou dois loboos aqui Meu Deus do céu, cara Vão embora Acho que eu vou matar os três loboos Caramba, mano Como é que pode, cara? Quantidade de loboos no mapa, cara Ae, acabou o fogo Mano, a presença do loboo faz o sol O sol fica mais quente Vambora Vambora Especialzão Vai morrer todo mundo Vai, velho A Tamamo tá aqui, a mulher dos espelhos Vai lá Nossa, ela perdeu metade da vida dela por causa do cara ali Lazy girls Vou matar ela com especial Morreu, dona Tamamo Caiu Maldição Caramba, mano Que batalha foda essa daqui Mas será que essa era a verdadeira Tamamo, galera? A verdadeira Tamamo? Será que saberemos se essa era a verdadeira Tamamo? Amém Selaram ela? Ah, então foi ela que saiu da pedra. O Orochi não tem nada a ver. Talvez tenha alguma coisa a ver, mas... Ae, derrotamos ela. O mapa tá diferente, né? O mapa ali na tela ali... Era como se fosse ser uma espécie de portal demoníaco. Mas não. Beleza, fizemos missão, vambora. Opa, mais uma cinemática, galera. Ah, os irmãos ali. San Kuan e San Tse. Só a masculinidade exorbitante do velho, né? Puta que pariu. Ele anda igual um Baiacu, mas ele é foda esse velho, mano. Acabou ou não acabou, mano? Porque, tipo assim, já é a terceira vez que a gente zera esse game. E tem uma cinematicazinha. Eu acho que vai ter mais um capítulo. Não acabou ainda. Hum, eu queria esses tangos aí, hein? Eu queria comer. Eita porra! Sumou! Um espelho dela. Sobrou um espelho da vilã. A Daki achou um espelho. Ah, ela largou ali. Acabou ou não acabou esse jogo, galera? Não, não acabou ainda, não. Vamos só passar aqui. Vamos entrar no story mode de novo que vai ter mais um capítulo, galera. Não é possível. Exatamente. Não acabou ainda, galera. A gente tem que ir em busca do espelho divino. The Search for the Mirror. Olha isso, mano. Vamos lá, então. Vamos fazer mais esse episódio aqui. Deixa eu upar o Gunning, que eu acho que eu nunca joguei com ele, galera. Eu não sei se ele tá em Odds ou ele tá em... Putz, esse personagem Gunning eu nunca joguei mesmo, não. Se eu nunca joguei com ele, ele deve estar em nível 1. Vamos dar uma olhada aqui. O Orochi X tá aqui. Semiyabe. Donjou, Zan, sei o que. Orochi normal. Zonghui. Liu Bei. Nossa, mano Aqui Eu nunca joguei com ele Vamos upar ele pro nível 20 Ou nível 30, sei lá 27, vai Pronto, foi Eu acho que não preciso comprar nenhuma arma pra ele Então só vambora, vamos fazer essa missão logo aqui Shingen Takeda Aya Ganini Prendemos a princesa Porém os espelhos ficaram espalhados por aí Ah, ele tem uma Olha só, mano Ele tem uma arma lendária aqui que eu nunca usei Uma arma foda Vamos colocar nele Lion Fang Putz, mata O dano dele é alto Tá bom, vambora Pegar várias missões aqui Então agora Meio que vão ser os samurais que vão atrás, né Desse espelho Tá porra, olha o dano dele, galera Olha o dano do cara O dano dele é muito alto Tá muito alto o dano dele Vou te matar, filha da mãe Vamos lá Aí, abriu a porta aqui Parece que a gente vai ficar mais um tempinho Jogando o samurai morrer Eu esperava zerar esse jogo aqui nesse vídeo Mas, sei lá Abriram mais missões Abriu esta missão aqui Vambora Matamos um montão aqui Emboscada da mulher Ataque apareceu em algum lugar Ataque apareceu em algum lugar Isso aqui que é personagem bom, galera Os velhos do jogo São os personagens mais legais Os brucotu Eu sempre vou falar isso Pra onde é que eu tenho que ir? O jogo não tá mostrando Eu vou vim pra cá pra baixo Eu capturei ali a... Morreu muito Tem que emboscar Ah, pode crer Era porque eu ia pro outro lado Vamos voltar E aí Putz, ela emboscou Todo mundo de novo Daqui E aí Vá cara Bacana Ataque Asoda Fuma Para baixo É O que é que ela Eu tenho para ficar Eu tenho para ficar Eu tenho para ficar Em Eu tenho para ficar Para ficar Há Pronto, eliminamos todo mundo aqui Pronto, morreu Beleza, cuidamos da base aqui Aquele speed do cavalo Especialzão Esse especial vai matar todo mundo Quase hein Tchau 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 Eu, o que é que você quer fazer? Eu, eu, eu! Eu, eu! Eu, 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 eu! Você já está me enganando. Ah, eu não vou para você! Caramba, mano. Chirito Azabaga em si é pra matar todo mundo aqui. É o que você vai pegar. Não é o que você vai pegar. É o que você vai pegar. É o que você vai pegar. Você é o que você vai pegar. Você vai pegar. Você vai pegar. Por que? Os inimigos não spawnaram. Eu acho que se a gente só subir... Vamos matar os caras que estão aqui deixando o saco da gente? Mano, o Gaining bate igual a aquele outro personagem que tem uma força. Beleza, matei todo mundo aqui. Vem cavalo. É que faltou um, cara. Vem cavalo, chega. Chega de brigar, mano. Vamos ali em cima, cair na porrada. Mano, senhor. Eu vou! Um especialzão vai comer todo mundo aqui, hein? Corredor polonês, galera. Vai tomar! Vai tomar! Nossa, tomaram! Morreu todo mundo, mano. Morreu todo mundo, mano. Morreu todo mundo! Vamos lá, vamos entrar no castelo. Tá na cara que isso é uma emboscada, né? Tá na cara que isso é uma emboscada. Era óbvio que era uma emboscada. Era óbvio que era uma emboscada. Morreu. Chega! Morreu todo mundo! Acho que morreu todo mundo, galera. Tadinha da Aya, eu não joguei com ela. Ela não faz nada com ela, não dá dano. Beleza, derrotamos todo mundo. Agora eu quero entrar no castelo. Vai ter mais emboscada. Ai, caramba! Ela tá aqui! Atamamo tá aqui, galera! Estamo derrotando ela. Ela tem muita vida, mano. Uma briga uma espontura e essa bomba de mim. Você consegue pensar em seu lugar? Vamos lá. Onde está? Ai? Onde está? Mas eu não vou fazer nada. Não tem pena. Tudo bem, mas ainda ainda é menor. Toma, Lotus primária Esse personagem é muito bom Esse ganho Aê, derrotamos a desgraçada Ele deu uma Lotus primária nela, mano Foi derrotada por meros humanos de novo Maldita Meu, por favor Esse é o final, por favor Me deixa zerar o game aí, jogo Ela vai me dar o espelho Ou ela vai prender todo mundo dentro dele Ela vai prender a gente, quer ver? Ela vai enganar a gente Ah, ela fugiu Desgraçada Ela foi pra dentro do espelho Provavelmente, né Salafraria, galera Salafraria Pelo menos a história tá ficando interessante, né A história do jogo deixa pra ficar legal no final Ó, uma arma boa Uma arma boa pra ela também Joga fora Só foi se ruim O jogo faz questão de te dar arma ruim até no final Vambora Vambora Ih, olha Ó o The Rock, mano Valeu Vim diesel com o The Rock Tá, seguinte Tem uma missão aqui Defesa de Tetorigawa Mas como assim? Tá bom Parece ser uma simples missão, né Defender a Tetorigawa Dos invasores Shu E do exército de Tokugawa Beleza Mas eu tenho que upar esse personagem Esse personagem zoado aí Se eu não me engano Ele é o... Ele não é nenhum dos outros Ele não é samurai Ou ele é samurai Ou ele é... Ele é chinês Ele usa um machadão Samurai Quer dizer, ele pode ser qualquer coisa nesse jogo aqui, né Esse jogo aqui pode ser literalmente qualquer Ah, ele aqui Jiang Wei Quase um The Rock Quais são os outros personagens? A outra é Wang e alguma coisa Acabei de sair Cadê a outra mulher? Vou ter que upar ela também Coitada Pronto Nível 10 Cara, eles tão tudo nível baixo, velho Pelo menos a Oichi Ela tá nível alto, né Mas vamos ver as armas deles? Sinceramente Preparations Ahn Eu até esqueci onde ele tá Acho que ele é Wei É Wei, né Porque ele é forte Ahn Ele tá aqui A outra mulher tá aqui também Cadê? Ela tem arma boa, galera Tá Todos tem arma boa Vamos fazer essa última missão, galera A saideira do vídeo Vambora Nossa, aparece uma parabólica em cima do telhado Esse espelho, né Vambora Pega as missões Ele é forte Lion Fang Não dá pra usar Spear of Sacrifice Senão ele vai morrer Essa aqui vai precisar de dano E... Cadê? A Lakrit Pra bater rápido Essa daqui não tem outra arma Vai assim mesmo Ae Vambora, galera Galera, é o seguinte, mano Todos esses personagens que eu tô aqui na missão Eles são personagens bem fraquinhos Essa missão aqui vai ser pesada, hein Ela não vai ser fácil, não Vamos usar aquele especialzinho Pra ver se a gente dá algum dano aqui É, a Oichi Ela dá dano Quase que eu morri Quase que eu morri, mano Quase que eu tô aqui 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 Ah, a individual E aí Tem que pegar um chão E aí Aqui nessa fortaleza tem uns caras bem escrutos aqui, mano Só tem inimigo que eu matei a mão aqui, galera. Vamos lá, ver se mata... Eu acho que não vai matar ninguém, mano. Os personagens estão, tipo, muito fracos, cara. Caramba, mano, os caras subiram ali. Meu Deus do céu, ninguém da toa. Ninguém da toa na minha nossa senhora. Mano, ninguém dava dano. Eu vou ter que ir com essa menina aqui. Olha isso, galera. Meu Deus do céu, ninguém morre. Vamos lá, gente. Não vai matar ninguém aqui. Um morreu. Pô, morreu o outro. Caramba, cara. Ninguém morria, cara. Opa, tem o Stab sem querer, foi mal. Vambora. Vamos ter que matar os inimigos aqui, mano. Pra gente farmar, pegar 100. A gente ganha um especialzinho aqui no chão. A gente vai ter que atravessar o rio. Ih, vamos ter que atravessar o rio, galera. É o único lugar que dá pra passar por aqui. Agora a gente tem que tomar cuidado e usar o especial. Guardar o especial pra matar os caras aqui dentro. Hum, não foi uma boa ideia entrar sozinho. O que é que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É um... E aí. Não, não é o que não. O que é que está acontecendo? É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Wow! Um vai morrer pelo menos. Pelo menos um tem que morrer aqui galera! E aí 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 O que a gente pode fazer? Por favor! Tem que implorar pelos comentários, as pessoas comentam raramente. Vambora! Putz, o pesadão, mano! Esse cara é muito forte! Quase o especial, que eu pegue nível. Boa, correu! Puxa, essa mulher tá aqui também, essa tal de Zuronho. Especial! Ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer do especial! Droga, ela não morreu! Morreu! Não tamo todo mundo! O cara não morreu, agora ele morreu! O cara não morreu! Hum! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não para. Não para. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quero que eu vá dar para a minha previsão! sempre que a gente entra num lugar fechado, tem uma emboscada vamos ver quem vai morrer eu duvido que alguém vai morrer com isso aqui, mano eu duvido que alguém vai morrer abre o portão abre o portão abre, open the gate, man hei O que é isso? Vou ter que usar o especial aqui, mano. Ninguém morre. Toma! Eu quase morri, cara. Vamos lá, cara. Vai! Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o chão, gente. Isso vai vir. Você vai vir. Você vai vir. Eu vou vir. Então vai vir. Isso vai vir. Vamos lá. Vamos lá. Especialzão, maluco Vamos derrotar o machão O Tadakatsu O fucking Honda Tadakatsu O Tadakatsu O Tadakatsu O Tadakatsu O Tadakatsu OK Não sabe o que diz E o Tadakatsu É só isso Acabou? Acabou, né? Putz, tem mais um inimigo aqui. É o machão, galera. Morreu. Cara, olhei isso, velho. Quantidade de inimigo que juntou no machão. Ah, mano. É, os personagens nessa missão não tinham por que ter brigado, galera. A Mulher do Espelho fez a gente se matar. Beleza, ganhou mais arma nova. A menina com nível alto só ganha arma ruim, galera. Não consegui fazer as missões, foda-se. Bom, eu vou encerrar aqui, galera. Como eu imaginava, o jogo é infinito. Resgate na província Yan. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau. Falou.